Vamos falar desse Londrina Esporte Clube? Vou por essa aqui, ó. Tubarão que ontem treinou lá na sede da ECM Esportes. E eu vou falar uma coisa pra você. Não, primeiro vamos mostrar o VT do trabalho com o Londrina Tenta Reabilitação. Depois eu vou falar da reunião que teve lá, das promessas que foram feitas pelos jogadores. Antes eu vou ver um pouquinho desse Tubarão que tá na zona do rebaixamento. Por quê? Ontem a Chapecoense venceu. E, ó, distanciou. Foi a 25 pontos. E a coisa se complica a cada dia pro Tubarão. E o que fazer? O que o técnico tem que fazer pra reverter a situação? Dá uma olhada no VT. Na 19ª colocação e ocupando o penúltimo lugar na tabela de classificação, o Londrina entra em campo nesta sexta-feira, em Campinas, para enfrentar a Ponte Preta. Prestando vencer para fugir da zona do rebaixamento, o Tubarão enfrenta a Macaca no estádio Moisés Lucarelli. E com a certeza que será pressionado pelo time e pela torcida adversária. Para conseguir pelo menos um empate fora de casa, o técnico Eduardo Souza, durante a coletiva imprensa, fez questão de dizer que o seu time não vai jogar atrás. E sim, fazer um jogo diferente. Tentando pressionar o adversário. Sem medo de perder. Afinal de contas, o leque precisa pontuar. O campeonato vai se afunilando. A palavra decisão vai aumentando o significado. Então, nós estamos bem cientes disso, né? Vamos pegar um adversário, apesar de estar nove pontos na nossa frente, nós colocamos como um adversário direto, dentro dos nossos objetivos. Então, nós temos que ir em Campinas e pontuar, de preferência vencer o jogo. Sabemos da dificuldade. A distância do Londrina para sair da zona do rebaixamento parece estar longe. Porém, uma vitória fora de casa pode aproximar a equipe dentro da zona do grupo intermediário. Ou seja, longe da zona do rebaixamento. Londrina e Ponte Preta se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli. O jogo vai ser válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time de Campinas ocupa o 14º lugar na tabela de classificação, com 28 pontos. Nós não podemos errar. O sofrer é isso, é entender que não está tudo bem, que o Londrina é uma grande camisa, que o Londrina é maior que todos que estão aqui. A instituição Londrina é maior que todos, então nós precisamos errar menos.